Se tá calor pra refrescar, bebo a branquinha E se tá frio pra esquentar, bebo a amarela Eu sou feliz e enquanto eu tiver vivo Nunca vai faltar motivo pra meter pinga na guela Se tá calor pra refrescar, bebo a branquinha E se tá frio pra esquentar, bebo a amarela Eu sou feliz e enquanto eu tiver vivo Nunca vai faltar motivo pra meter pinga na guela Sempre bebi, porém com moderação Dá purinho com limão, mas nunca vou me esquecer De sempre dar uma olhada na receita Pra saber que ela foi feita só pra quem sabe beber E quando eu sinto meu corpo balançar Tá na hora de parar pra evitar uma besteira Antes que ela suba na minha cuca Eu arrumo uma desculpa e suspendo a saideira Se tá calor pra refrescar, bebo a branquinha E se tá frio pra esquentar, bebo a amarela Eu sou feliz e enquanto eu tiver vivo Nunca vai faltar motivo pra meter pinga na guela Não vão pensar que eu faço apologia Se eu bebo todo dia vou dizer o que eu acho Esse ditado vai pra quem tá me escutando Por favor faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Eu sou querido, por todos respeitado Sou um cara equilibrado, sem mistério, sem segredo A lei é clara e foi feita pra cumprir Não bebo pra dirigir, nem dirijo quando bebo Se tá calor pra refrescar, bebo a branquinha E se tá frio pra esquentar, bebo a amarela Eu sou feliz e enquanto eu tiver vivo Nunca vai faltar motivo pra meter pinga na guela Se tá calor pra refrescar, bebo a branquinha E se tá frio pra esquentar, bebo a amarela Eu sou feliz e enquanto eu tiver vivo Nunca vai faltar motivo pra meter pinga na guela Nunca vai faltar motivo pra meter pinga na guela